Da Federação Internacional de Tradutores de África, o vice-presidente regional moçambicano se chama-se Manuel Cabinda, vamos conhecê-lo e acima de tudo descobrir tudo o que contribuiu para essa eleição. Moçambique toma parte desta forma no Conselho de Administração deste organismo internacional muito importante. Muito obrigado, doutor Manuel Cabinda, por aceitar o nosso convite para conversar conosco num momento muito festivo para todos os tradutores moçambicanos e parabéns por isso. Acho que é uma etapa muito histórica para a Associação dos Tradutores Moçambicanos, mas para si de modo particular. Sente que esta é uma missão que lhe cria sempre um frio na barriga. Muito obrigado por aceitar a minha presença e obrigado pelo convite. Boa noite, telespectadores. Realmente sim, cria aquele friozinho no estômago, na barriga e a gente fica sempre com aquele nervinho por aceitar um cargo tão grande e importante quanto este, não só para mim, mas essencialmente para Moçambique, que de agora em diante estará na moda frente, na ribalte do que é a Federação Internacional de Tradutores, mas em particular o centro regional da Federação Internacional de Tradutores em África. Pois, pois. Dando-lhes as boas notícias para percebermos tudo o que contribuiu para essa importante eleição, Moçambique toma parte do FIT, por via da Associação dos Tradutores. A Associação dos Tradutores é que indica o candidato, certo? Exatamente. Então, fale-me desse processo que acabou por levá-lo à vice-presidência do FIT. Bom, Moçambique tem estado a formar tradutores e intérpretes já faz algum tempo, já o formou hoje como guias e intérpretes na altura do Centro de Línguas, do Instituto de Línguas no passado, depois este passou à Universidade e agora a Universidade de Edormand Lange começou a formar tradutores e intérpretes desde 2001 a esta parte, do qual eu também fui precursor. Sendo tradutor e intérprete e também professor universitário, nós começamos a discutir a criação de uma associação de tradutores e intérpretes em Moçambique, a qual foi registrada em 2016, se não estou em erro, mas as conversas começaram em 2010, 2011, e por via da Associação de Tradutores e Intérpretes de Moçambique, a TIM, ela como membro da FIT Mundos, portanto que é a Federação Internacional de Tradutores do Mundo, neste caso com sede em Paris, que foi fundada em 1954, se não estou em erro, propôs o meu nome para o órgão máximo do que seria o Centro Regional da FIT África. E num processo eleitoral, felizmente eu fui eleito como vice-presidente e aqui estou. No Conselho de Administração deste organismo tem bastante história e bastante contribuição. Qual será a grande vantagem para a Moçambique pelo fato de termos um vice-presidente no Conselho de Administração deste organismo? Várias vantagens. Devo lembrar primeiro que a FIT Mundos tem três línguas principais, que é o inglês, francês e espanhol. Portanto, o português não faz parte ainda. O que é mais curioso ainda. Exatamente. Um dos meus objetivos principais é lutar para que Moçambique e o português façam parte das línguas que são utilizadas na FIT Mundos, por via do nosso Centro Regional em África. E também outras línguas, por exemplo, como o árabe e o kiswail, porque elas são utilizadas na União Africana como línguas oficiais e daí faz sentido que nós lutemos para isso. Dois, os tradutores, os intérpretes e terminologistas de Moçambique terão neste órgão e nesta plataforma um mecanismo para não só serem visíveis, como também partilhar das suas experiências, quer que tenham adquirido profissionalmente ou empiricamente ou cientificamente e depois usá-las para publicação. Então, isso trará Moçambique a um certo nível de reconhecimento que ainda não é neste processo em que nós, como tradutores, intérpretes e terminologistas, portanto, a parte académica, não tem lá estado. Ok, ok. Mas claramente que é uma posição que permite maior negociação até para a própria classe dos tradutores e intérpretes daqui de Moçambique. Acho que eleva aquilo que é o prestígio e a relevância destes profissionais. Exatamente, exatamente. Lembrar que sou vice-presidente de uma organização que representa os 54 países de África. Então, tendo um vice-presidente que é moçambicano e isso de certeza absoluta que trará vantagens para qualquer que seja o tradutor, o intérprete e o terminologista que esteja em Moçambique e o moçambicano e eu serei a voz deste segmento profissional neste órgão, neste caso. E mais a mais para Moçambique como um todo, como um país. Claro, claro. Mas também é um desafio muito grande do ponto de vista de trabalho concreto, de construção de um prestígio para aquilo que são as obras, o trabalho de tradução em África. Não é? Acho que traduzir as narrativas africanas tem um peso e uma relevância muito grande nos dias dois. E ainda bem que estamos nessa, entre aspas, febre de discussão sobre a África, sobre a África que queremos, a narrativa que queremos oferecer ao mundo sobre a nossa África e os tradutores têm esse papel de levar o Swahili, o Afrikaans, o Shona e levar o mundo de forma a prestigiar. Acho que essa indicação também, essa diplomacia cultural que a Federação, por via da vice-presidência, vai levar consigo. De certeza que sim. Por exemplo, nós já temos em Moçambique um curso de tradução e interpretação de línguas-banto e ensino de línguas-banto. E é um processo de promoção do ensino-belingue. E para esse efeito tem estado a ver também, não só na região da SEDAC, como em todo o mundo, a promoção das línguas africanas. E sendo nós falantes também de algumas línguas-banto, é necessário que haja uma plataforma para promover este processo. traduzindo tudo aquilo que há escrito nas línguas locais, portanto, as línguas-banto, para outras línguas, de modo a promover não só o país, o Moçambique, mas também a África como um todo. Portanto, este é um dos outros objetivos. Promover a cultura, promover a ciência e promover as línguas. Portanto, os terminologistas, neste caso, vêm a esta plataforma exatamente para este processo, que é a definição dos padrões de como falar, como escrever e por aí adiante, promovendo as línguas-banto e as línguas africanas e as moçambicanas. Exato. Se calhar já estamos a falar de uma espécie de programa de desempenho. Não sei se na Assembleia Geral houve a apresentação de um manifesto, de um programa, de uma proposta. Sim, sim. O programa apresentado é por via do que seriam os objetivos da Associação de Tratadores e Interpos de Moçambique, neste caso, portanto, a ATIM. Vende-se o programa, o manifesto da Associação. Exatamente, sim. Então, por via deste processo, nós fazemos um manifesto verbal, na altura da realização do Conselho de Administração da FIT Mundo, e este é avaliado por um painel, e depois um processo eleitoral, vendo a relevância daquilo que nós apresentamos, então, ganhamos a esta eleição para representar Moçambique, representar a África e deste processo. Ok. E para além dessa questão de diplomacia cultural, por via dessa vice-presidência que assumimos, quais são os outros pontos importantes que estão no manifesto verbal apresentado na Assembleia Geral? Criação de associações de tradutores e intérpretes, não só em Moçambique, talvez outras, mas já temos uma, mas em toda a África. A África não tem estado a ser representada como um todo neste processo. Há outras organizações, como a AIC, que não têm representação africana. Então, o que nós queremos promover é que os países africanos tenham associações, associações quer dizer, de tradutores e intérpretes, e também de académicos que estudam as línguas, a literacia, de modo a promover todo este processo. Portanto, a profissão da tradução, da interpretação, da educação na área de ensino, aprendizagem e também de estudos literários para este processo. Então, um dos aspectos é este. Um outro aspecto importante que nós queremos fazer é a ponte que nós queremos trazer entre as várias associações e o governo. Portanto, nós queremos ser a voz desta camada, deste segmento, junto aos vários governos de África, de modo a promover, em linha com os objetivos da FIT Mundos, o que seriam as boas práticas na profissão e por aí adiante. Claro, este processo é, de certo modo e com certeza, na verdade, um exercício muito importante de regresso às origens quando falamos das nossas línguas. Isto é um desafio muito grande para as academias, para as universidades, pensarem a colocação dessas línguas como ferramentas e como matéria de formação e objeto de trabalho para os tradutores. Em África, como é que avalia possíveis caminhos que nos possam conduzir ao sucesso nesse desejo? Exatamente, concordo consigo. O que nós vamos criar e o que está patente no nosso manifesto é este aponte que a associação fará com as instituições de ensino, principalmente as de ensino superior, neste caso, mas que virá até um pouco a base, ensino primário, secundário, onde nós iremos buscar os resultados de todos os processos de ensino, quer belingue, quer não, que tem estado a acontecer em África, a promoção das línguas africanas. E o que resulta deste ensino, o que é registrado neste processo de ensino, registá-lo, portanto, isto é, documentá-lo e promover a sua publicação em revistas científicas e em outras formas, onde os educadores, educacionalistas, professores e outros possam fazer uso para promover as línguas africanas de maneira concisa, precisa e cientificamente aceite, para que o mundo as aceite como um todo. Pois, pois. E isto é profundo, não é? Acho que falar das nossas línguas é muito profundo, porque para nós não é só uma questão de comunicação, mas é uma questão de evocação também, não é? É por aí que acaba por ser uma jornada sempre de muitas particularidades. Sim, exatamente, é muito profundo. Note que a maior parte das nossas línguas, banto, é mais a oratória, a oralidade. É quase tudo passado verbalmente. O que é preciso é registrar. Se nós conseguirmos fazer o uso das várias plataformas académicas científicas existentes, fazer o registro de todos estes processos, podemos estudar a língua, podemos fazer o uso dessa língua para melhor comunicar. De modo a que, por exemplo, a voz daqueles que não falam português, inglês, francês, espanhol, possa ser ouvida, por exemplo, na União Africana, possa ser ouvida na Sadak, possa ser ouvida na União Europeia. E por que não? E se tivermos esta ponte... Nas Nações Unidas? Nas Nações Unidas, claro. E se tivermos esta ponte e nós formos uma plataforma para esse efeito, claramente que será uma mais-valia para a África, em particular para Moçambique. Exato. E em relação a isso, há uma consciência da Federação de que a língua é um instrumento muito importante de negociação ou renegociação do lugar da África no concerto das nações? Sim. Claramente sim. Fale mais disso, professor. Está patente no artigo 4 da FITES Mundo, no qual nós iremos estar alinhados neste processo. Portanto, a promoção da língua, a promoção deste instrumento, deste mecanismo como meio de comunicação. Meio não só de comunicação a nível nacional, mas a nível internacional. Daí o enraizamento, quer do Centro Regional da Federação Internacional de Tradutores em África, mas nos outros continentes. Então, a língua é esta ponte para este efeito. Um dos grandes desafios, não só para a academia, mas para toda a África, é uma reflexão sempre assente, é sempre a preocupação de, efetivamente, a África ocupar estes lugares cimeiros, sim, por mérito. E, acima de tudo, tirar do caminho os estereótipos sobre o argumento do politicamente correto, a designação da África, dos africanos, em lugares de grande relevância em organismos internacionais. Nesse sentido, que estereótipos esperam, de certo modo, eliminar dentro desta questão dos tradutores ao nível mundial? É muito difícil de responder, mas, voltando um pouco atrás, a Fitzmundo existe desde 1954. E só hoje é que nós temos um Centro Regional para a África. É uma longa caminhada. Exatamente. Tem sido uma batalha dos últimos 15 anos ou 20, para garantir que nós tenhamos relevância como a África, num seu todo, neste caso. Note que as línguas oficiais são as línguas que resultaram das colonizações. Também foi uma guerra para trazer o Kiswail como uma língua oficial para os vários fóruns africanos, e um uso noutros, e, como deve perceber, não é fácil. Os outros continentes já tinham centros regionais, como a América Latina, a própria Europa e outros, mas a África foi sempre deixada um pouco de lado. Mas, com este trabalho árduo e a nossa educação e dos vários outros que antecederam o estabelecimento deste Centro Regional em África, conseguiram trazer a África para uma plataforma, para esta visibilidade que poderá, de agora em diante, ser mais relevante para ver que os seus objetivos sejam realmente atingidos. Muito obrigado, professor, pela presença. Desejo-lhe muito bom trabalho e que tenha sucesso e consiga, de certo modo, representar toda a África nesta grande luta. O que eu não lhe perguntei, eu acho importante partilhar com todos os moçambicanos e todos os africanos. Muito obrigado por meterem na vossa televisão, apenas indicar que agora em setembro, portanto, nos dias 25 e 26 vai haver uma conferência em Stellenbosch, na África do Sul, não só para publicidade e partilha de conhecimento na área de tradução, interpretação e de terminologia, mas também para celebrar o dia do tradutor, que é 30 de setembro, essencialmente também para apresentar ao mundo como um todo a criação do Centro Regional da Federação Internacional de Tradutores em África, o do qual nós seremos os representantes. Muito obrigado. Um grande abraço. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado.